Fala galera, Tranquilidade, Garonde aqui mais uma vez. No vídeo de hoje eu vou te explicar como funcionam os números na roleta do cassino, te dizendo qual é a probabilidade, a chance que você tem de tirar alguma coisa na roleta. E além disso, te dizer qual é a probabilidade que você tem de tirar o veículo no pós do cassino. E por fim, qual é o item mais difícil de se conseguir nesse jogo por métodos legais. Tranquilo? E pra quem não sabe, sou o Garonde, que é esse canal como objetivo de ajudar a galera começando a se dar BNGTA e trazer as notícias sobre o joguinho o mais rápido possível. Então se não se esquece também, fica bem informado sempre, vai lá embaixo. Inscreve o canal, deixa o like por favor e se puder compartilha esse vídeo pra me ajudar. Tranquilo? Então, parou de enrolação, bora pro vídeo. Então já estamos aqui no cassino em frente à roleta. E como vocês podem ver aqui, nós temos alguns itens que se repetem. E isso quer dizer que você tem uma chance maior de tirar esses itens. Então roupa, dinheiro, RP, fichas, tudo isso você tem uma probabilidade maior de tirar, pois eles se repetem, as figuras delas se repetem ali na roleta. Diferente do veículo, do prêmio misterioso e também do desconto, que são figuras que só tem ali uma vez. Então vamos agora para a matemática, para os números. 25% de chance de tirar RP, 20% de chance de tirar dinheiro, 20% de chance de tirar fichas e mais 20% de chance de tirar roupas. Isso quer dizer o quê? Que uma a cada 4 vezes que você rodar a roleta, você tem uma grande chance de tirar RP. Uma a cada 5 vezes que você rodar a roleta, você tem uma grande chance de tirar dinheiro, fichas ou roupas. Então vamos começar aqui com aqueles que todos já sabem e é o foco da grande maioria. O carro no pode no cassino. Para você tirar esse veículo, você tem aí 5% de chance. Ou seja, a cada 20 vezes que você rodar a roleta, você tem uma chance de conseguir o veículo. E mais uma vez, esse veículo é escolhido pela Rockstar previamente para as demais semanas que virão. E caso você queira saber quais são os carros que estão previstos para a roleta do cassino, é só você dar uma olhada no vídeo aqui em cima que eu te explico exatamente isso nesse vídeo. E aqui em segundo lugar, nós também temos os descontos nos veículos. Isso quer dizer que caso você tire os descontos, você terá aí 48 minutos, ou seja, um dia dentro do GTA, 48 minutos na nossa vida real, para utilizar esse desconto que a Rockstar lhe proporcionou. Normalmente é um valor de 10% em cima de qualquer veículo que você queira numa determinada loja. Então eles vão te dizer que você conseguiu desconto na Legendary Motors, você conseguiu desconto na Sauna Sandras, na Warstock, Cash & Carry, nas lojas de bicicleta, na Elitaz. Não é um desconto que você pode utilizar em qualquer lugar, e sim numa loja específica. E além disso, infelizmente, esses descontos não são dados para veículos da Bênis e nem para veículos da Arena de Guerra. Outra coisa muito importante aqui, caso você queira comprar um veículo propriedade, o que isso quer dizer? Os IATs, Sena de Operações Móveis, Avenger, Terrorbyte, Cosatica, esse desconto não será aplicado. Então você não pode utilizar esse desconto em veículos que também são propriedades. E para você utilizar esse desconto, o jogo vai perguntar se você quer utilizar o desconto para determinado veículo que você selecionou. Caso você não queira, é só você dizer que não e continuar a compra do seu veículo. E caso você queira utilizar, é só você dizer que sim e você terá aí os 10% já de desconto no seu veículo. Leve em consideração que, caso você queira comprar um veículo que já esteja em promoção, um veículo que esteja aí na sua promoção da semana, leve em consideração que esses 10% não serão adicionados no valor total do veículo. Então se, por exemplo, um veículo está custando R$100 mil e ele entrou na promoção com 50% de desconto, agora ele está custando R$50 mil. Então esse veículo não terá 10% de desconto naqueles R$100 mil, e sim nos R$50 mil, ou seja, ao invés de R$10 mil de desconto, você terá apenas R$5 mil, tranquilo? E por fim, nós temos aqui o prêmio misterioso, que é uma coisa que muita gente não gosta que caia, mas é aquilo, você tem coisas muito boas e muito raras aqui. Você tem 5% de chance de conseguir fazer a roleta cair no prêmio misterioso e, mais uma vez, uma a cada 20 vezes que você rodar a roleta, você tem uma chance aí de que caia no prêmio misterioso. Dentre todos os prêmios aqui, você pode conseguir aquela coisa que ninguém quer, que são basicamente os lanches. Então você consegue pegar os Eagle Chaser, Meteoritos, P.E.K., ou então encher toda a sua bolsa com os lanches. Você consegue pegar P.B. Wester e Cola ou um pacote Redwood. Ou seja, são literalmente prêmios Trolls, prêmios inúteis. Além disso, você consegue aí encher a munição de algum armamento que você tenha, ou caso você tenha visto a live lá no canal roxo, onde nós fizemos o Mestre do Crime. Se você reparou, eu estava lá com o meu colete no máximo e com 10 de cada colete, porque eu consegui o prêmio misterioso e no prêmio misterioso eu consegui 10 coletes de cada. Além disso, nós temos a opção de conseguirmos roupa, mais uma vez, RP, outra vez, dinheiro, só que aqui o dinheiro vai de 20 mil até 100 mil e fichas do cassino que vão de 5 mil até 25 mil. Além disso, existe a possibilidade do Jolt presentear com 75 mil e esses 75 mil representam eles colocarem suprimentos em algum dos seus esquemas. Então, eles podem colocar suprimentos no seu bunker ou algum dos seus esquemas de motoclube aleatoriamente. Se você já tiver enchido eles, infelizmente você tem mais um prêmio Troll aí. Além disso, você pode ter a chance de conseguir uma encomenda de carga especial, ou seja, aquela carga lá especial que a sua assistente te liga, dizendo que você pode coletá-la e levá-la para o seu galpão de mamba, você recebe inteiramente de graça uma encomenda dessa imediatamente. E por fim, o mais importante de todos é o veículo especial. E é aqui que nós entramos naquele item que eu falei, que é o mais raro de todos de se conseguir no GTA. E cara, eu não vou falar a lista de todos os veículos que você pode receber, eu vou deixá-la passando aqui desse lado. E eu sei que nessa lista nós temos alguns veículos muito Trolls, como a BMX e algumas bicicletas, mas também nós temos aí o Rocket Volt, que pode ser pego inteiramente de graça, e também o Mahakushou, que pode ajudar vocês pra caramba num desafio contra o relógio, que pode vir na roleta do cassino, bem aqui no Prêmio Misterioso. E é agora que eu vou parar para falar sobre o veículo mais raro desse jogo, de se conseguir por métodos legais. E esse veículo é nada mais nada menos do que a Slam Van do Lost MC. Exatamente esse veículo aqui é o veículo mais raro e mais difícil de se conseguir dentro desse jogo, mais uma vez, por métodos legais. Então vamos voltar para cá, já que a parada ficou um pouco mais séria. Então vamos levar em consideração alguns números aqui. 5% quer dizer que a cada 20 vezes que você rodar a roleta, ela pode cair no Prêmio Misterioso. Ou seja, nós já temos aí uma probabilidade bem pequena de conseguirmos um Prêmio Misterioso. Além disso, nós temos aí uma a cada 7 vezes, você consegue aproximadamente, dentro dos Prêmios Misteriosos, tirar um veículo. Então vamos lá, você já tem aí mais ou menos 20 tentativas para conseguir chegar no Prêmio Misterioso. Dentro dessas 20 tentativas, nós temos aí mais 7 tentativas para conseguirmos um veículo. E dentre esses veículos todos, nós temos 0.005% de chance de conseguirmos a Slam Van do Lost MC. Isso quer dizer que você tem mais ou menos aí uma em 20 mil chances de conseguir essa maldita van. Então só para vocês entenderem a gravidade disso daqui, eu vou comparar a probabilidade de conseguir a Slam Van com outros jogos, a probabilidade de itens raros ou coisas raras ocorrerem em outros jogos para você tentar se identificar aí e perceber o quão difícil é ter essa Slam Van do Lost MC. Então vamos começar aqui com o Minecraft. Você consegue encontrar 23 ovelhas rosas antes de conseguir pegar uma Slam Van. Isso quer dizer que, se você jogar várias e várias vezes o Minecraft, a probabilidade de você encontrar uma ovelha rosa é bem maior do que você conseguir uma Slam Van jogando GTA direto. Ah, mas eu não sou do Minecraft. Eu jogo outro jogo. Eu sou do Rainbow Six. Então você no Rainbow Six conseguiria tirar pelo menos 14 daquelas Black Ice Skins. Então vocês conseguiriam armas com essas skins, pelo menos 14 armas aí antes de chegar próximo de uma Slam Van. Ou então, no CS GO, você conseguiria aí pelo menos 8 das Stag Track Knives. Ou seja, aquelas facas que quando você mata alguém, ela aumenta aquele contadorzinho dela. Você conseguiria pelo menos 8 delas antes de conseguir uma Slam Van. E caso você jogue Clash Royale, a probabilidade é que você consiga tirar pelo menos 5 cartas lendárias antes de você conseguir uma Slam Van. Mas garonge, eu não sou muito nessa área do tiro não. Eu sou mais de uma parada mais tranquila, tipo Pokémon. Beleza? No Pokémon você tem a probabilidade de conseguir 5 Pokémons Shines antes de você chegar próximo de uma Slam Van. Ou então, caso você jogue Pokémon GO, é mais fácil você encontrar 5 Pokémons com o CP máximo ao invés de conseguir uma Slam Van. E pra galera do Fortnite, é mais fácil que você encontre 2 lançadores de bola de neve lendários num baú comum do que você conseguir uma Slam Van. Mas garonge, eu não jogo nada disso. Então vamos falar da vida. É aquilo, você tem a probabilidade de conseguir jogar uma moeda pra cima 3 vezes e ela cair em pé antes de você conseguir uma Slam Van. Ou seja, se você joga um cara ou coroa, joga a moeda pra cima, ela pode cair em pé 3 vezes antes de você chegar próximo de uma Slam Van. Ou melhor ainda, a probabilidade de você se tornar um piloto de avião é bem maior do que a de você conseguir uma Slam Van. Cara, então é isso. Eu acho que agora você conseguiu entender o quão raro é ter essa tal dessa Slam Van do Lost MC. E cara, leve em consideração uma coisa extremamente importante aqui. Nós temos uma chance de rodar a roleta a cada 24 horas, enquanto os outros jogos aí nós podemos continuar jogando e aumentar as nossas chances de encontrarmos aquilo que nós buscamos. Por exemplo, se você tá jogando um Pokémon e você quer um Pokémon Shine, a única coisa que você precisa fazer é buscar 250, 500 vezes aquele Pokémon que você quer e você vai conseguir encontrar aquele Shine que você quer. Ou então um Pokémon com CP no máximo, ou a carta lendária, ou então armas nos jogos. Enfim, tudo isso você consegue encontrar quase que infinita instantaneamente. Alguns você vai precisar gastar dinheiro, outros você vai precisar só gastar tempo. Enquanto aqui no GTA nós só temos uma oportunidade de chegarmos próximos da tão sonhada Slam Van do Lost MC, o que nos afasta muito mais e diminui muito a nossa probabilidade de conseguirmos esse veículo extremamente raro. Então vamos lá, agora é minha vez de tentar pegar essa tal dessa Slam Van. Mas com certeza conhecendo a minha sorte, eu sei que eu pegarei roupa ou RP. Então vamos rodar a roleta e ver no que vai dar. Uou, prêmio misterioso. Desbloqueei, 2.500 RP. O que eu falei? Eu conseguiria ou roupa ou RP. Beleza, a única coisa que eu preciso fazer agora é rodar essa tal dessa roleta mais 19.999 vezes para cair no prêmio misterioso e conseguir a minha Slam Van. Só gostaria de lembrar uma coisa a vocês. Aquele esquema de contar até 2, até 4, ainda funciona mais ou menos, mas eu não indico que você faça a tal da roleta infinita, ou seja, aquele negócio de desligar o cabo da internet para você poder rodar a roleta mais uma vez, porque ouvi alguns relatos de pessoas tomando ban por causa disso. Então tomem cuidado, façam isso por sua própria conta e risco. Eu, mais uma vez, não indico que vocês façam. Não tem necessidade de fazer isso. Beleza? Aí você deve estar se perguntando, Caronji, você falou uma forma aí de conseguir esse negócio na maracutaia, de uma forma não legítima. E eu vou falar para vocês como funciona, mas como sempre, eu não indico que você faça, porque a probabilidade de você ser banido é bem grande. Então eu não fiz, eu não indico que seja feito. Eu só estou aqui passando esse conhecimento para aquelas pessoas que não se importam em fazer. Caso eles queiram fazer, eles possam fazê-lo. Então a única coisa que você vai precisar para fazer isso é um centro de operações móveis, obviamente, né? E um Kossatka. Aqui no Kossatka, você precisará iniciar a missão do piloto. Então você vai fazer lá a missão com o Alknoth, ou a missão com o Anahillator Stealth, e embaixo você terá a missão do piloto. E você precisará pegar a missão que o piloto pede para você resgatar o Rogue dele. Então, normalmente, o Rogue é roubado pelo Lossie MC, e com o Lossie MC estará o Rogue, um burrito e uma Slam Van do Lossie MC. Então a única coisa que você precisará fazer é acabar com os caras do Lossie MC, coletar a Slam Van deles, destrua o Rogue para que a missão seja cancelada, e pronto, você tem aí em mãos uma Slam Van. A única coisa que você precisa fazer é, agora, bem simples, levar até o seu centro de operações móveis, e caso você saiba e você tenha um amigo para fazer isso, é fazer um simples glitch de troca para você passar a Slam Van para o seu amigo, e depois ele passar para você de volta. Simples assim, acabou, resolvido. Você tem aí a sua Slam Van, mais uma vez, de uma forma não legítima. Cara, relaxa, mais uma vez, eu não estou aqui ensinando glitch, eu só estou passando para vocês uma informação que existe no jogo. Então, caso a pessoa queira isso, não se importe com as consequências que pode trazer para a conta dela, que ela vá e faça. Eu só estou aqui fazendo o meu papel de quem cria conteúdo, que é passar a informação que eu sei para vocês. Então, não venha me hatear, porque eu passei uma coisa que eu sei. E outra coisa é, estou deixando bem claro aqui para vocês, que não façam isso. Não tem necessidade. Por mais que seja legal ter um item único, algo extremamente diferente que ninguém tenha, não vale o risco que você coloca a sua conta por causa disso. Então, por favor, tente lá rodar a roleta. Por mais difícil que seja, é melhor do que você perder aí 5, 6 anos de jogo por causa de um veículo apenas, que nem tem tanta utilidade assim. Então, é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, deixa o like, por favor. Compartilha esse vídeo para me ajudar. E se você não for inscrito, considere inscrever-se no canal também para me ajudar. Então, é isso. Nos vemos na próxima. Valeu, falou, rajada de fé. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho